Música Prefeito, o senhor acabou de inaugurar agora um novo ambulatório depois de várias obras que já foram realizadas aqui no Hospital da Posse. É mais um compromisso honrado? Com certeza, eu acho que está indo até acima da expectativa e também dos compromissos assumidos, né? Porque se você levar em conta que pouco mais de seis meses o que já se fez nessa nova reestruturação do Hospital da Posse hoje agora o ambulatório, as obras que estão acontecendo em todos os setores não só aqui no Hospital da Posse, mas também lá no posto Dom Valmor como já foi reinaugurado, como está sendo mexida agora a maternidade Mariana Bulhões para ser reinaugurada, se Deus quiser, daqui mais uns, talvez uns 60 dias as unidades básicas de saúde que também estamos mexendo já a unidade de emergência também, Patrícia Marinho, quilômetro 32 que deverá estar indo para o chão aí nos próximos dias consequentemente fazer uma nova, enfim, uma grande mudança e mostrando inclusive que nós estamos cumprindo aquilo que eu falei ali agora no discurso que é os percentuais exigidos pela própria legislação hoje nós já estamos com 16,7% feito até dia 30 de junho de investimento na área da saúde isso mostra que nós já estamos ultrapassando aquele limite exigido por lei e a gente fica feliz de poder estar levando esse serviço um atendimento à saúde, à população da forma que o Nova Iguaçu está mostrando é lógico que isso atrapalha um pouco porque a demanda é maior aquilo que foi dito ali pelo doutor Joé, que é o diretor do hospital a necessidade aumenta, os outros municípios se sentindo sufocado manda tudo para a posse, os atropelamentos que existem por força das rodovias os acidentes também, isso faz com que cada vez o Hospital da Posse fique mais sufocado mas a verdade é que o bom atendimento que ele está prestando se prejudica em função desse bom atendimento que é feito dia a dia e consequentemente nos traz mais pacientes, não só de Nova Iguaçu mas também de outros municípios mas o importante é que a população está sendo atendida Prefeito, o senhor tem sido o prefeito que mais tem investido na saúde em toda a região da Baixada Fluminense o senhor, na semana passada, visitou o Hospital Iguaçu que está fechado há algum tempo o senhor tem alguma informação a nos dar, a população de Nova Iguaçu? Temos ainda uma reunião marcada essa semana com o secretário de saúde do estado doutor Sérgio Costa, estamos fazendo um levantamento do que Nova Iguaçu pode entrar em contrapartida com isso para depois então sabermos como é que nós vamos fazer ou desapropriação, ou fazer uma desapropriação amigável para que a gente possa voltar a restabelecer o funcionamento do Hospital da Posse fazer as obras só, equipar, isso de repente é difícil? É mas pior do que isso é o custeio é isso que a gente está discutindo porque não adianta você abrir e não ter como custear aquilo são novos equipamentos, novas equipes, novas pessoas isso realmente aumenta a despesa do município é isso que nós estamos discutindo com o estado para saber o que pode ser entrado lá de lá e a gente saber o que a gente pode contrapor do lado de cá e se Deus quiser a gente vai chegar a bom termo aí nos próximos dias que eu espero a Deus que a gente venha também retomar e reabrir aquilo ali como hospital municipal Música Música Música